Você foi assessora de algum político, mas como é que você veio para o Brasil? Você é cubana. Cara, eu vou resumir assim, resumindo mesmo, porque a história é longa. Mas começou com meu pai, meu pai tem família brasileira, porque ele tem ascendência libanesa. Então, ele pediu para a prima dele fazer uma carta, convidando ele para vir para o Brasil, porque lá em Cuba, na época, a gente não podia sair livremente. Aí meu pai decidiu vir para cá, deixou minha mãe grávida, da minha irmã do meio, e me deixou com cinco anos na época. Aí, ok, minha mãe ficou em Cuba, comigo com minha irmã. Depois de quase três anos, ela conseguiu tirar a minha mãe de Cuba. Depois de muito dinheiro, muito tempo, muita coisa, papelada, burocracia, conseguiu tirar minha mãe de Cuba, minha mãe veio para o Brasil e eu fiquei lá com os meus avós, eu e minha irmã. Minha irmã estava na época com uns três anos. Aí minha mãe veio para cá, ela engravidou aqui, foi coisa de Deus, porque acabou ajudando a gente. Não estava planejado, imagina, dois imigrantes, sem dinheiro, nada. Mas a nossa irmã é uma bênção na nossa vida. Aí, depois de quase três anos, ele conseguiu tirar a minha mãe, a gente, de Cuba. Aí meu pai conheceu a minha irmã do meio com cinco anos, voltou a me ver com doze, e a gente conheceu a nossa irmã caçula com dois anos e alguma coisa. Zô, eu tenho uma pergunta, eu estive em Cuba, fiquei muito assustado, e muita gente fala, principalmente a esquerda aqui no Brasil, ah, Cuba, a medicina é boa, Cuba não se passa fome. E não foi a impressão que eu tive lá. Claro que eu fui como turista, a gente sabe que o país... Mas você foi na Cuba do dólar. Ele foi para Havana, Varadeira, foi mergulhado. Toquei piano. Eu vou na Cuba de Castro. Imagina, foi Castro. Varadeiro. Você precisa ter amigo na vida, Samidana? Eu sou amigo. Não, mas o que eu queria que você falasse, que me parece um mito, assim, ah, lá não passa fome, lá a saúde é a melhor do mundo, a educação é ótima. Eu queria que você falasse um pouco o que é mito e o que é verdade. Cara, eu estou fazendo uma sequência de lives no meu canal do YouTube, onde eu conto sobre essas coisas. Qual canal? Aproveita para divulgar. Zoe Martínez, meu canal no YouTube, vocês me acham em todas as redes sociais como Zoe Martínez. Eu faço uma sequência de lives todo dia, falando sobre isso. E a última live que eu fiz foi de uma mãe cubana chorando, porque o filho de um ano só tem direito a uma coxa de frango por mês, por pessoa. Uma criança de um ano. Depois dos seis, sete anos, a criança não tem mais direito a leite. São doze, treze ovos por mês, por pessoa. É assim que o cubano comum se alimenta em Cuba. As mortes por Covid estão aumentando muito também, porque nem as ambulâncias têm oxigênio. As pessoas morrem no caminho para o hospital. Às vezes nem chegam as ambulâncias. Os hospitais estão caindo aos pedaços. Não tem infraestrutura, água. Não tem nos hospitais. As pessoas têm que levar tudo de casa. Até a pouca comida que eles têm em casa, tem que levar, porque não tem nada. A pessoa entra com uma gastrite e sai morrendo, praticamente. Eu falo isso porque eu tenho pessoas próximas a mim, uma pessoa que entrou com gastrite. E quando a gente trouxe para o Brasil para alimentá-la aqui, porque ela precisava de uma dieta super restrita e lá não tem os alimentos necessários, chegou quase morrendo. Uma pessoa de 60 anos, nova. E em três meses conseguiu ficar ótima de novo. Porque pela alimentação que ela é em Cuba, ela não conseguiu ter. É, Cuba... Eles são bons de marketing. Eles são muito bons de marketing. Mas o povo cubano é muito legal, né? Eu sou fã do povo cubano. Mas os governantes são péssimos e tiranos. A gente... Cubano é uma raça muito boa. A gente é muito legal, né? Assim, divide as coisas. A gente gosta de compartilhar, né? Isso a gente não pode negar. Mas, infelizmente, atualmente, o cubano está muito individualista. Porque como está faltando tudo lá, cara, as brigas por comida, as filas gigantescas. No Natal, as pessoas passaram o Natal em filas para comprar um pedaço de frango. E, tipo, briga mesmo. Sai daqui, não sei o quê. Então, está muito individualista. Isso que causa o comunismo, né? Como é que começou a sua ação de ativismo? Individualismo. Porque com essa pobreza, essa miséria, as pessoas pensam cada uma por si, né? Para sobreviver. O que glamorizou essa história de Cuba, ser isso aí que você me perguntou, foi o Chico Buarque e Davi, o Joel Pinheiro da Fonseca. Esses caras que moram no Jardim Europa, de carro blindado, mas acham que o Leblon mora em Paris. Esquerda de iPhone. É isso. Quer dizer, a pessoa glamorizou. Está falando mal do Joel. Joel, nosso companheiro. Nosso companheiro de graça. A gente vai falar do Paulo Guedes. Só porque ele é comunista e vai no Gero. Olha o Emílio. Qual é? Comunista no Gero não dá. Está feio, Emílio. Só o Pueira é... Ele é comunista do Gero.